E olha com qual carrinho eu tô hoje, Salsa 4 da ABC Design. Vocês pediram e eu vou fazer o review, fica aí. Pra quem não sabe, a ABC Design é uma marca alemã, tá? E você não encontra esse carrinho aqui nos Estados Unidos, você só encontra aí no Brasil e na Europa. E eu vou começar falando pra vocês sobre o tecido desse carrinho. Um dos itens que me impressionou muito é um tecido resistente à água e que ele tem fator de proteção no carrinho inteiro. Todo o tecido do carrinho tem fator de proteção 50. Uma das coisas que eu gostei bastante também foi a capota, que ela é mega estendida. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem ela fechada. Mesmo fechada, ela é bem estendida. Pra vocês terem noção, aqui eu vou deitar um pouco, tá? Aqui ela tá deitada, o carrinho tá com a posição deitada. E agora eu vou estender ainda mais a capota quando ele tá com a posição deitada. Olha isso, gente. Praticamente um casulo. O carrinho fica praticamente como um casulo. Tá? Aqui ele tem um pica-bo vazado, aqui em cima. Vou voltar com a capota pra mostrar pra vocês. A posição dele completamente deitado. É um carrinho que fica completamente deitado. Pode ser usado desde recém-nascido, Ana? Pode ser usado desde recém-nascido. Mas saibam que ele é um carrinho muito largo e comprido, tá? Então quando a criança é recém-nascida, ela é menor. O ideal é você colocar o bebê conforto ou o Moisés. Por quê? Porque vai dar mais segurança. Você não vai... Apesar de que esse carrinho, ele tem as laterais. Mas você vai ficar mais segura quando a criança estiver no bebê conforto ou no Moisés. Porque o bebê conforto vai deixar a criança mais segura, como se ela estivesse no útero. Entendeu qual é a função do bebê conforto também? É por isso que eu gosto muito de indicar o bebê conforto. Mas se você quiser colocar o bebê recém-nascido aqui, você também pode. Tá? Porque ele deita completamente. Vou sentar ela, ele, ela, como se fosse o bebê. Vou sentar ele, vou retrair a perninha, tá? Ele é todo em alumínio. Uma basket gigante. Olha isso. Gigante. A basket suporta até 5 quilos. O assento do carrinho suporta até 22 quilos. E o carrinho todo pesa 11,9 quilos. Ele é um carrinho da categoria luxo, tá? Justamente por causa do peso do tecido do carrinho. Do tamanho do assento do carrinho. O assento dele é muito grande, gente. Eu fiquei impressionada. Eu coloquei meu filho de quase 5 anos no carrinho. E ficou super confortável pra ele. O acabamento dele é todo em couro sintético. Tá? Todo o acabamento em couro sintético. Olha isso. Eu achei um carrinho lindo. Todas as rodas do carrinho saem. Todas, todas, todas as rodas. As quatro rodas. E eu acho isso super prático. Porque se você saiu na rua e a roda do carrinho sujou, você pode só remover a roda e lavar. Você não precisa lavar o carrinho inteiro. Eu vou desmontar ele pra vocês verem. Você pode desmontar ele com o assento. E você pode tirar o assento pra desmontar. Tá? Ana, o assento dele vira pros pais? Vira. E com muita facilidade. Olha isso. Bem fácil também. Tá? Eu prefiro tirar o assento pra desmontar o carrinho. Por quê? Fica muito mais fácil. O carrinho fica menor. A estrutura do carrinho fica menor. Tá? Então eu vou remover o assento pra poder desmontar o carrinho. Reduz a barra. Reduz a barra. Puxa aqui. Segura aqui. Pronto. Carrinho desmontado. Vou mostrar pra vocês como ele fica agora. O tamanho que ele fica todo desmontado. Aqui é o carrinho todo desmontado. Eu tirei o assento. Reduzi. O tamanho dele. Mas pra você ter noção de como você vai colocar no porta-mala. Tá? É um carrinho pequeno. Fácil de montar e desmontar. E agora eu vou montar pra vocês verem. Vou montar pra vocês verem como é fácil. Ele tem uma trava aqui do lado. Eu vou abrir a trava. Vou puxar ele. Vou colocar o assento. Eu reduzi essa parte aqui da perninha pra poder diminuir ainda mais o assento. E pronto. Montadinho. Agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre o Moisés. Que é um dos acessórios que você também pode comprar caso você tenha necessidade de ter o Moisés. Ana, pra que serve o Moisés? Você pode usar como caminha até mais ou menos uns seis meses de idade. Tá? O legal desse carrinho é que você não precisa de adaptador pro Moisés. Então você pode conectar diretamente o Moisés no carrinho. Ele tem fator de proteção 50 também em todo o tecido do carrinho. Tem um pícabo vazado aqui de ventilação. E quando você quiser remover a capota, remover, baixar a capota, você também pode baixar. Os detalhes dele também são todo em couro sintético. Já vem com esse cover. E o colchãozinho dele é bem confortável. A parte de dentro é também ventilada por baixo. Então tem a opção de manter o bercinho ventilado. Eu chamo o Moisés de bercinho, gente. Não tem jeito. Bercinho portátil. Tá? E é uma ótima opção pra quem gosta de Moisés. Eu particularmente gosto muito de Moisés. Eu acho que tem uma função muito boa pra você colocar a criança pra dormir no início. Porque no início a criança só dorme. Tá? Essa é a opção de Moisés que você pode conectar no Salsa 4. A outra opção que você tem além do assento e do Moisés é o bebê conforto. Que você também consegue conectar nessa estrutura de carrinho. Você consegue conectar o da própria marca, da ABC Design, o Maxi Cozy e os da Cybex, inclusive o CloudQ. O Salsa 4 custa a partir de R$ 2.699. E você encontra ele em várias lojas aí no Brasil. Essa aqui é a versão Salsa 4 Diamond. E eu espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.